Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje quem me fez uma pergunta foi a Joelma. Ela comentou que tem um gato, um senhorzinho já de 10 anos, que está perdendo os dentes. E ela quer saber qual é a ração que ela tem que dar para ele. A gente sempre tem essa sensação de que o gatinho que vai perdendo a dentição, seja quando vai fazer uma limpeza de tártaro ou por conta da idade, de que vai ser muito mais difícil para ele comer uma ração seca. Na verdade a gente observa que os gatos costumam se adaptar bem a comer os grãos de ração. Mas claro que a gente precisa facilitar as coisas, né? Ver aí se ele não tem algum desconforto e oferecer um alimento que seja mais adequado, que vai facilitar esse bichinho comer para a gente não ter nenhum problema mais grave associado. Então pensando nisso, por conta dessa fase da vida, a gente já vai falar de produtos sênior. Lembra que os gatos mais velhos, naturalmente, por conta dessa idade, vão começar a ter uma absorção de nutrientes mais difícil, eles vão perdendo massa magra, musculatura. Então a dieta precisa ser voltada para as características dessa fase da vida. Então a ração seca, os sachês, qualquer produto que você for oferecer para o seu gatinho, o ideal é que seja dessa categoria, sênior. Algumas marcas não colocam esse nome, mas você vai ver a ração pela idade, pela fase da vida da mesma forma. Procure esses produtos que são adequados, que vão ter os nutrientes balanceados para ele. E para oferecer, a gente consegue facilitar isso umedecendo esses grãos. Você coloca a ração seca, mede, vê ali quanto a embalagem, aquele produto especificamente está orientando que você dê para o seu gato ao longo do dia. Você pesa isso e aí quando você for oferecer essa porção, você vai dividir de acordo com a sua rotina, a rotina dele, você umedece com água. Não devemos colocar leite na ração dos gatos, tá bom? Combinado? Então com água, pode até ser água um pouquinho morninha, não tem problema. Você vai umedecer, pode fazer uma papinha com essa ração, Só que por conta disso, a gente precisa oferecer na hora, faz esse preparado na hora que o gato vai comer, ele vai se alimentar, se sobrar alguma coisa, alguma porçãozinha, você não pode guardar, você tem que descartar. Faz então de pouquinho em pouquinho. Mas é uma alternativa sim, para facilitar a ingestão desse senhorzinho. Fazer uma papa, umedecer esse grãozinho, deixar ele molinho e também os sachês. O sachê, ele já é úmido, ele já é macio, já tem essa característica. Da mesma maneira, você não vai poder deixar no ambiente para ele. Precisa abrir, colocar uma porçãozinha, ele vai comer. O bom do sachê é que você consegue guardar na geladeira essa sobrinha na própria embalagem, né? A gente não aconselha a guardar naquele saquinho. Coloca numa tapauézinha, com tampa, bem vedada, mas você consegue deixar na geladeira por um certo tempo. Até o dia seguinte, acredito eu. Sempre tem ali a recomendação também na embalagem do produto que você utiliza. Tem lá escrito, né, após aberto, quanto tempo você consegue manter em refrigeração. Facilita, a ração seca a gente não consegue fazer isso. Mas são as opções que você tem. Pensando que sempre mais úmido, sempre mais em textura ali de uma papinha. Isso vai facilitar para o seu gatinho comer bem. E lembra de olhar a boquinha. Às vezes a gente percebe ali a gengiva um pouquinho mais irritada. Os próprios dentes, né, que você ainda observa na boca. Podem ter alguma alteração. Então, leva ele para o veterinário. Faz uma avaliação. Veja se está tudo certo. Se ele não precisa de nenhum tratamento ali auxiliar. Se for só queda mesmo por conta da idade. A gente só ajusta aí essa alimentação para que ele tenha bem-estar por muito mais tempo. Mas fica tranquila que ele vai se ajustar e vai continuar comendo bem. A gente vê aí os velhinhos sempre se readaptando e conseguindo se manter. Ainda mais com a nossa ajuda. Se você tem um velhinho também, siga essas dicas. Faça como a Joelma, né, que está pensando aí como é que ela vai melhorar as condições alimentares do velhinho dela. E deixe dúvidas para a gente. Escreva nas nossas redes sociais. Toda sexta-feira eu respondo uma pergunta que alguém deixou para mim em qualquer um dos nossos canais. Não esqueça de compartilhar essas informações com outros gateiros e seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats. No Instagram, arroba Vete Carol Cats. E no Telegram, gateiros e gateiras. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.